E aí, galerinha linda, maravilhosa, aqui é a Biano Beteron! E hoje estamos com... Project Minigames! É isso mesmo, galera, a gente tá aqui nesse minigame muito maneiro! Ai, nossa! Ah, caí! Nossa, 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 caí de novo! Nossa, caí de novo! Nossa, caí de novo! Nossa, me empacotei! Ah, pai, gastou do nosso e caí de novo! É? Nossa, caí de novo! Uma sequência de nossas caí de novo! Galerinha, esse daqui é tipo Epic Minigames, tipo... Ah, caí de novo! Tipo... Hippoo Minigames! Caí de novo! Caí de novo! Nossa, eu caí! Aonde a gente tem os desafios e a gente tem que ir cumprindo pra ganhar pontos e tudo mais, né, filho? Sim, sim, sim! Pai, a nova tá chegando! Ah, não! Isso! Boa! Tem um cara escorregando aqui! Boa, boa! Nossa, mas... Nossa, pacotei! Boa, boa! Boa! Nossa, boa! O louco! É, Ficou aí? É boa, boa, boa! Esse é o vídeo boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Boa, boa de novo! Como que eu subo ali? Parece que os carinhas são bem lentos, é meio estranho, sei lá... É, é um pouco estranho... A gente fica na... Vai, 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 vai! Isso! Vai, vai, vai! Ah! O que aconteceu? O que aconteceu? Perdemos! Ah... A Raissa ganhou... Raissa, acho que é isso... Raissa! Raissa! Saia, Raissa! Vou vendo no chat aqui quem entrou com a gente, tem umas pessoas... A Larissa Game 2017, essa inscrita linda do nosso canal, salve pra ela! Pro Poyuri, Fai, também tá com a gente. E agora, filho, o que que a gente faz? Nossa, tem como comprar a casa aqui, Fai? Que massa! Sério? Uhum! Imagina! Custa 10 fanbooks! Dá pra... A hora que você cansar dos minigames, você vai pra casa descansar! Ah! Que interessante! Oh! E agora? Subir? Acho que é isso! Não, acho que não começou ainda! 3, 2, 1... Vai! Go, go, go! Nossa, minha bunda! É pica de travesteiro! Ah! Socorro! Não me joga pra fora! Fica de travesteiro! Foi! Acho que alguém morreu por ali, hein? Nossa, quase morri! Ah, morri! Nossa, não acredito! Expecta? Dá pra expectar o pai? Acho que não! Dê se dá, se der, você expecta! Ah, tem, tem, tem! Bora! Ó o pai do PVP aqui, ó! O pai é do PVP, mano! Vou colocar em primeira pessoa o PVP! PVP louco aqui! PVP louco! Pai, você vai morrer, eu acho! Ih, primeira pessoa tá ruim! Não! Nossa, quase! Nossa! Ô pai, você vai morrer! Você vai morrer! Por que você acha isso? Tô vivão, mano! Ô pai, sabia que minha boca, ela faz tudo o que eu falo? Você vai ver tua boca, tua boca vai tomar um muro! Quer ver o braço mágico? Ô pai! Voar até o outro lado aí? Ô pai! Olha aí, cara! Quem que tá morrendo aqui? Eu quero que você me diga quem que tá morrendo aqui. Ei, menina, você tem que... Não! Não! Falei, 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 falei... Ó o braço mágico! Não! Sai! Carre! Sai! Bora! Quem que ganhou? Quem que ganhou? O The Hunter Tame tá com a gente também, salve! O Juninho Gameplay, o... O... O que é isso? A Larissa falando nem lembra de mim. Claro que sim, Larissa! Olha aqui, ó! Vai, olha aqui! Nossa, começou o minigame? Não! Ah, tá! Aqui é pra brincar? Aham! Olha o papai brincalhão! É assim, ó! É assim, ó! Vai começar! Vai começar! O que que é? O que que é? O que que é? Hã? O que que é, será? Tem que cair ali? Sei lá, por quê? Tem que descer! Tem que descer muito! Opa, aqui! Tô bem! Tô no meio da galera! Também estou! Tô! Corre, Dudu! Tô pouco, pai! Tô pouco! Mas tá... Mas tô conseguindo! Corre, Dudu! Vai, vai, vai! Pula! Pula! Pulei! Nossa, cara! Pula, pulei! Pula, pulei! Tem que acertar o lugar certo pra ir, cara! Pra não dar ruim! Corre, cara! Pulei! Nossa! Pulei! Eu fui um dos primeiros a cair lá, hein! Cai! E agora? Era só escapar lá? Sim! Ó, West! Ó, West! Vamos, West! Ó, Cronos! Vamos, Cronos! Ó, Evil! Eles nascem bugados, gente! Esse que é o problema! Tem gente que... Se o PC é um pouco demorado, demora pra carregar! Um abraço pro ProKiller também tá com a gente aí! Rapaz, olha aqui! O mais louco da galáxia! Olha que eu tô fazendo cartela! Vai bugar tudo aí! Já buguei! Vou mandar um oi pra galera lá! Parei de expectar! Vai começar a próxima! Ó, olha como que eu fui! Eu fui muito ruim! O que que é isso? É o ponto? Eu fiquei em sexto lugar! Você desce um primeiro! Senhor! Ah, isso daqui é o... Ó! O número seis que você tem ali é o... É o level que você tá, né? Sim! Você é level seis no jogo, eu sou level três! É! O King Bird é level dez! Quase perreste! Atchul! O Dudu ia chamar o tio! Atchul! Ai, ai! Que dó, meu mano! Bora pro próximo! Bora lá, meu amigãozão! A Larissa quer tirar print! Depois que terminar o vídeo a gente para e tira print com a galera! Isso daqui é difícil! O que? Ah, tem que subir! Aham! Beleza! Eu vai vir uma... Fica esperto pra subir já! Ah, tem que ir pelo lado, cara! Já perdi tempo já! Eu não acredito! Nossa! Socorro, Dudu! Pai, eu vou conseguir! Eu tô conseguindo! Eu também! Vai! Vai! Eu não sofri nada ainda! Nossa, épico! Que fácil! Nossa! Cheguei em segundo lugar! Cheguei em segundo lugar! E eu? Aonde você viu a classificação? Porque eu fui o segundo a entrar lá. Ah! Cadê a Larissa? Ah, o Gueste! O Gueste ficou de novo, tadinho. Olha o Gueste! A internet dele deve ser ruim. Olha o Gueste! Vai, Gueste! Vai, Gueste! Olha, tá lagado, coitado! Quem que é a outra pessoa que tá lá? Olha, a Lari tá aqui, filho! Vem aqui tirar print com ela, rapidão! Tá a Lari e o Juninho aqui, ó! Aqui, ó! Eu vou pular aqui pra você me achar. Lá dentro! Ah, tá! Aqui, 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 aqui! Tô te achando! Tô chegando! Até remover o ar! Encosta aí, encosta do lado dela! Até parece que tá de carro! Encosta aí, encosta aí! Peraí! Ó, pai! Desire o meu carro! Pai, Lari! Peraí, galera! O Zerhunter tá aqui também, o Porz WFY Prokiller! Eu vou fazer uma coisa aqui! Cadê? Aqui! Vamos dar avatar? Vai começar a próxima, hein, daqui a pouco! Cadê? Eu fiquei em... Ah, escape yes! Não tá dizendo a colocação! Cadê? Aqui! Aqui! Reseta, reseta! Sabe o que eu vou fazer? Dirigindo meu carro! 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 Ai, meu Deus! Vai! Olha aqui! Dirigindo meu carro! Dudu! Pai, vai estar... Olha aqui! Estacionei meu carro, ó! Estacionei meu carro! Cheguei, mano! Dá uma carona pra nós! Próxima! Ah, agora o Dudu vai de carro, mano! Como é? Vai sair na vantagem com a gente! Vixe, Mau! O que aconteceu? Olha o mapa! O que tem que fazer aqui? Sei lá! Senhor! O que tem que fazer aqui, gente? Não sei! Tem que escapar! Eu acho que é isso! Ah, tem que... Ah, pai! Tem que arrumar os caminhos! Vamos arrumar! Conserta! Conserta! Arruma, arruma, arruma! Arruma! Aê! Boa! Boa, boa! Conserta! Vai com o mouse! Clica com o mouse! Clica com o mouse! Clica com o mouse em cima do... Aí! Cadê, cadê, cadê? Aonde tem mais cano? Lá, lá atrás! Onde? Aqui! Acabou? Cadê os canos? Acabou? Tem mais! Acabou! Eu só consegui um! Eu também! Só um! Ah! Ah! Valeu pela print, seus lindos! Valeu! Você que é linda, Larissa! O Juninho também! Print perfeita! Tamo junto, galerinha linda! Eu acho que tá bom por aqui, né, Edu? Acho que deu pra se divertir bastante já! Galerinha, se você gostou, deixa aquele likezão! E... Valeu, galerinha! Adeus, abençoe vocês e até o próximo vídeo! Valeu, até mais e tchau! Nossa, quase engoliu a câmera! E aí 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 E aí